E aí galera do IntacTV, hoje tamo aqui galera trazendo um videozinho um pouco diferente, vai ser um guia básico de sled pessoal, vou tá trazendo aí alguns especialistas ou então todos, vamos ver como é que esse vídeo vai ser aceito né Mas hoje é o dia do martelão, então vamos começar Primeiramente aqui a gente vai dar uma olhada nos detalhes e nas estatísticas Vocês podem ver que ele é bem balanceado, cada operador tem 4 pontos, então ou ele tem 1 blindagem e 3 de velocidade, ou ele tem 2 de blindagem e 2 de velocidade, ou ele tem 3 de blindagem e 1 de velocidade Nesse caso ele é no meio né, no caso ele tem 2 de blindagem e 2 de velocidade, o que significa que ele consegue tancar uns tiros sem abrir mão da velocidade dele né, então ele consegue ser bem versátil Vamos ver aqui um pouquinho do loadout dele, ele tem essa 12M590A1, eu particularmente nunca usei essa 12, então não tenho muito o que dizer sobre ela Até porque essa metralhadora L85A2 que a gente vai ver agora, ela é muito potente rapaziada, então eu vou tá mostrando aqui pra vocês um pouquinho Ela tem 45 de dano, o fire rate dela é 670, que é até razoável, a mobilidade é 40 e a capacidade no pente é de 30 Aqui vocês veem o padrão do recuo, e agora a gente vai dar uma olhadinha aqui nas miras Bom, como existem dois estilos de jogo que eu acho legal pro sled, tanto mira holográfica quanto a telescópica, no caso a KOG Elas são boas, eu prefiro a KOG pra qualquer tipo de coisa que você for fazer com ela, que ela é bem versátil mesmo Enquanto a holográfica você vai sentir um certo desconforto quando você for trocar de longe Então, mira a KOG aí é o que eu recomendo Aqui nos canos eu uso o corta-chama né, que é o flash hider, que tá em inglês Ele reduz o flash de disparo da arma, é bem útil pra você atirar através de smokes, que o cara não consegue ver o flash que sai da tua arma E também no caso da L85, tá galera, não são todas as armas, mas no caso da L85 ela também reduz o padrão do recuo Dá uma olhada, olha com o compensador, que ela espalha mais os tiros E com o corta-chama ela reduz, vocês conseguem ver aí direitinho É pouca coisa, mas atrapalha, entendeu? E como tem mais uma utilidade do corta-chama, eu prefiro usar o corta-chama Então o cabo, com certeza o grip é muito bom Vocês conseguem ver aqui a diferença do recuo, então é muito bom mesmo Eu não recomendo vocês usarem laser em nenhuma das armas, até porque espota muito E é isso aí né Agora, arma secundária A gente tem a P226, que é muito boa, só que cara A SMG11 é a melhor arma desse jogo, eu recomendo vocês usarem sempre que puderem Ela também tá disponível na classe de smoke, então eu acho bem legal vocês usarem Eu tô usando aqui a cog nela também, porque é basicamente um tirinho né rapaziada Na cabeça pra qualquer distância, então pra você pescar também ela é muito boa Você vê que o recuo dela não é tão difícil assim É, tem gente que usa o silenciador, mas eu não vejo utilidade, até porque ó Com o compensador, ela tem um recuo bem fácil de segurar O cabo também dá uma ajudada, sem laser também Vou usar aqui essa skinzinha, que é da hora E é isso aí rapaziada, agora a gente vai olhar Os gadgets, ele tem duas granadas ou bridge charge, que se eu não me engano são três Sempre pegue a granada, até porque todo mundo do seu time tem bridge charge Então sempre vá pelas granadas, até porque você já tem um martelão O que faz você carregar o bridge charge praticamente inútil E a granada é realmente um game changer galera Então, duas granadinas aí podem mudar o rumo do jogo É muito útil e vão sempre com elas Agora eu vou falar um pouquinho das características do sledge Dos estilos de jogo que ele consegue implementar Ele é muito bom, tanto pra quem faz roaming Quem faz o papel de lurker Como de entry fragger também, no caso de ficar pescando no objetivo A granada também é muito útil pra prejudicar o posicionamento do time Até efetuar algumas kills, inclusive de vez em quando você consegue pescar algumas pessoas Consegue fazer eles saírem dos posicionamentos O que é bem interessante pra um fogo cruzado de repente, entendeu? Ele consegue jogar sozinho, fazendo aberturas Deixando o time defensivo cada vez mais desconfortável Com o martelo dele, ele vai abrindo Inclusive com uma dupla que é bem interessante de Ashe Consegue fazer mais abertura, fazendo crossfires Entendeu? Então ele é bem legal pra fazer esse tipo de jogada De entrar na casa E ir abrindo e fazendo a defesa cada vez mais desconfortável Fazendo eles mudarem de posição frequentemente E assim fazendo eles errarem Ele pode jogar junto com o time sem problema E buscar as primeiras kills, entendeu? As kills de entrada, no caso, né? Por esse motivo ele é sempre bom Que você coloque na mão do capitão do time Ou seu in-game líder aí Pra que ele consiga posicionar o resto do time Em favor dos kills Que ele for fazer E todo mundo sabe que destruir parede Não é uma utilidade exclusiva pra nenhuma classe Como eu falei, todo time tem bridge charge Vem na maioria das classes E com isso, galera Você pode ser um pouco egoísta com o sled, entendeu? Você consegue usar as aberturas Pro seu próprio conforto Abrindo os locais que sejam melhores pra você E talvez não tão úteis pro seu time Bom, isso é basicamente tudo que eu queria falar sobre o sled Esse é um guia bem básico Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem alguma dúvida Ou algo que eu esqueci de comentar Ou acrescentar aí Deixa nos comentários Que vai ser bem legal Até pra me ajudar também Porque como vocês sabem Eu tô jogando o sled no meu time Beleza? E vou deixar aí Um aviso A gente vai ter um campeonatinho hoje Dia 4 Quarta, quinta-feira agora Pela Ubisoft E quem quiser assistir Será muito bem-vindo É azubo.tv Barra Ubisoft Brasil Conto com o apoio de todos vocês E obrigado pelo view de cada dia Dê um like se você gostou desse vídeo Dê um favorito pra ajudar na divulgação E é nóis Acabou o vídeo